Fala meus amigos, tudo bom? E aí, como é que vão as coisas? Galera, pois é, nessas visitas que a gente faz, a gente vai acumulando algumas experiências, vai batendo um bate-papo com algumas pessoas, né? E vai compreendendo que a gente tem que quebrar um pouco esses paradigmas que colocaram na nossa cabeça. Quando eu visitei o Dinho, o Dinho mostrou lá aquela coleção de de varia gata fantástica lá, vocês viram que, igual a ele, aqui na minha região tem poucas pessoas, vamos dizer assim, eu não conheço outras pessoas, para ficar melhor ainda do que eu quero dizer. E aí hoje, domingão, domingão, vamos passear, vocês conhecem esse local aqui, não conhece? E aí eu conversei com o Wanda, ô Wanda, e aí cara, às vezes estou falando assim, assim, não, vaga, mas eu entendo que faz muito sentido, e eu tenho uma varia gata ali que está pronta para tentar fazer alguma coisa desse, 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 parecido com o que foi dito lá com o Dinho. Galera, vamos lá conversar com o Wanda então, vamos fazer essa experiência aqui, e a gente já sabe que dá certo, né? Então, quem puder competir, compartilhar, mandar para frente o nosso canal, a gente já pede para que a gente possa crescer junto esse canal, eu sei que tem muita gente que ajuda aí a gente, né? Tem uns comentários bem legais aí embaixo, a gente, eu tento ler todos, às vezes não conta de responder, mas eu dou uma curtida lá, mas a gente vai refletindo tudo que vocês colocam. Vamos lá bater papo com o Wanda então? E aí Wanda, tá ali, o Wanda e aí meu amigo, como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Muita correria? Bastante. Bastante, né Wanda? Aonde que não está tendo correria hoje em dia, né? É verdade, de todo lado. Choveu bastante, as roças começam a apertar. Wanda, e aí, vamos fazer mais um teste? Vamos. Um teste que a gente já sabe que dá certo, só que a gente tem pouca gente praticando isso aqui na nossa região, né? Aí o Wanda fez os enxertos dele alguns dias atrás, e essas daqui rejeitaram o enxerto, que é normal de acontecer, né Wanda? É, dessa vez eu achei que foi pouca a rejeição. Você fez um bocado aí, não deu nem 5% de rejeição, né? Deu quase nada, né? Quase nada. Que coisa que você estava mostrando aí. Quase nada. Bom, aí, pois é, aqui ó, o que que nós vamos enxertar, ó? Olha só que coisa maravilhosa. É uma variegata que tem a borda amarela. Vocês estão vendo aí? Que coisa linda. A gente vai preparar o material aqui, eu vou dar pausa, a gente já sabe que flor que é, né Wanda? Mas vamos dar pausa aqui para que a gente prepare o material para vocês acompanharem aí o que o Wanda, com a mão abençoada aí, vai fazer para a gente. Não é isso, Wanda? Isso. E aí, Wanda, vamos mostrar esses cavalinhos aí? Vamos. O pessoal, o Wanda enxertou, aqui era uma identificação sua até, né Wanda? Isso. E aí não pegou, vamos aproveitar, colocar essa beldade aí. Coisa simples, né Wanda? Vamos cortar e enxertar. Falando aqui na identificação, você pode até notar que tem planta que não pega bem. Então, olha aqui para você ver, ó. Aqui já tem, ó, da mesma, ó. A mesma identificação, ó. A 11. Não pegou. A 11. Aqui é 12. Aqui tem outra 12. Aqui também tem, ó. Outra 12. Tem outra 12. 12 aqui também. Ó, 12. Outra aqui, ó. 12, ó. Nas três aí, ó. Tudo 12. E para cá também, vamos ver se tem mais, ó. Aqui outra 11, ó. Outra 11. Então, você pode notar que é praticamente as mesmas. As mesmas que não perdem. E essas daqui, ó. Essa aqui só que perdi uma só de todas que eu fiz. É muito. Essa aqui é ótima para pegar. Essa aqui é uma. Essa. Essa aqui. Ô Wanda, então a gente pode. Então, tem aquela relação que o pessoal pergunta do preço, né? Isso daqui faz variação no preço da rosa deserta. Faz. Essa questão de enxerto não pegar bem. Não é isso? Isso. Nós estamos mudando de assunto, mas só para a pessoa entender como que funciona essa questão. É. O pessoal do meu canal. Por exemplo, as amarelas, já muita gente reclama e eu também percebo. Ela é mais difícil de você conseguir fazer enxerto também. Uhum. Né? Não é todas em geral, mas uma grande parte. Não, mas o pessoal do canal sabe que a gente, o canal é feito desse jeito, Wanda. É de bate-papo para que a gente possa construir experiência. Se deu certo, o pessoal aproveita. Se deu errado, a pessoa não precisa fazer igual. Verdade. E aí, vamos cortar bonitona? Vamos cortar aqui. Nós não vamos fazer muito enxerto hoje, não. Hoje é domingo, é mais fazer uma experiência. Então, para a gente não perder a parte genética, nós vamos fazer um corte aqui para cima. Depois, outra hora, a gente aproveita aqui para baixo, tá? Então, se nós fossem fazer direto, nós já cortaria aqui, né? É, se fosse aproveitar. Cortaria mais embaixo logo. Então, vamos fazer aqui para a gente fazer alguns só hoje, né? Você tem variegato para vender hoje, Wanda? Olha, hoje não. Hoje não, né? Um dia vai ter essa... Eu vou fazer dessa aqui, se alguém tiver interessado. É, amarela, gente. O variegato dela é amarela, meio dourada, bonita pra caramba. A flor dela é uma flor, teoricamente, até simples, né, Wanda? Mas dentro de uma folhagem bonita, dentro de um local bonito aí, dentro de uma coleção bonita, vamos dizer assim, faz uma diferença doida. Eu tenho uma planta toda desenhada igual a essa daí, né, Wanda? Isso. E aqui, é porque nós não íamos fazer hoje nessa, né? Chegamos aqui, nós somos assim. Nós deixamos na hora. Então, o ideal... E a gente já também não ia saber... Vocês não iam ver a beleza dela. A beleza dela, aham. Então, o ideal é você fazer o corte pelo menos um dia antes, né? Uns dois, três dias já está até melhor. O corte de folhas... De folhas... E o corte do caule também. E a limpeza do cavalo também. É. Eu faço sempre pelo menos um dia antes a limpeza do cavalo. Esse daqui, ó, tinha um brotinho aqui, a limpeza que ele fala é isso. Deixar sem folha aqui pra cima. Isso. Aí corta alto, geralmente, pra fazer o enxerto mais alto. Por quê? Isso daqui é uma dica boa pra quem quer começar a fazer enxerto. Por que que faz alto? Se deu errado aqui, apodrecer um pouquinho, você vem aqui e corta mais embaixo. Faz outro enxerto. Se deu errado, você tem muito material ainda pra você ir testando o seu enxerto. Se você faz aqui embaixo, joga no pé, você perde um pouco já do caldex, às vezes, se precisar fazer o segundo enxerto na planta. É isso, Wanda? Isso. Olha lá, o Wanda está passando álcool em tudo, né, Wanda? Isso é importante. Isso aqui é bom você fazer, porque quando você tira muita folha, o que acontece, eu não estou passando aqui, eu estou passando aqui, né? Fica muita seiva. A seiva vira aquela cola. Fica até a estética feira, né? Então... Fica escorrido, né, Wanda? Fica um negócio feio escorrido. E aí, fica uma porta de entrada também pros... Fungo, principalmente fungo e vírus também. Fungo espalhado aqui. Então, você fez isso aqui, você elimina, né, também essa possibilidade. O enxerto que o Wanda mais gosta de estar usando aqui, vocês já perceberam, é o enxerto feito com cola, né, Wanda? Isso. E não está dando errado, está dando certo. O pessoal está fazendo muito hoje na internet de pressão. Pressão também é bonito, também é legal. Mas o de cola, quando tem a cicatrização, geralmente ela vem cicatrização muito boa. É perfeito, né, Wanda? Não tem diferença para uma e a outra. Não? Então, aqui vão dar um corte. Esse corte aí, né, Wanda, é para reformar o local da seiva, né, para que se secou, se passou em algum lugar. Agora, o Wanda toma mais cuidado ainda, para que não tenha encostar, para que não encoste em qualquer outro lugar, né, Wanda? Para ficar uma coisa bem limpa, né? Isso. Talvez eu podia até estar ajudando você, né, mas nós estamos dois sozinhos hoje. Enxugou a seiva. Aqui, ó, eu vou dar um corte aqui na ponta, aqui. Porque você cortou embaixo a outra. Embaixo, não precisa limpar, né? Uhum. Isso aqui. Então, o papel eu posso usar o mesmo, que eu vou usar em parte, que eu não usei, né, em outro lugar nessa aqui. Então, aqui é só fixar. Cuidado para colar o dedo. Com silêncio, né, Wanda? Com concentração, nós dois aqui, eu filmando e o Wanda fazendo o serviço ali. Isso aqui, se a gente não se concentrar bem... Fica tremido e aí entra a cola por debaixo do enxerto, né? E a cola já era. Só dá uma... Quantos segundinhos, geralmente? Uns três, quatro segundos. Essa cola é muito rápida, né, Wanda? Isso. Qual cola? Cola instantânea, independente de qual seja. Você lá por cima, Wanda? Isso. Agora aqui. O excesso. Aí, esse enxerto aí ficou com umas três a quatro gemas aí, né, Wanda? Isso. Isso aqui tem uma, duas... Três gemas. Sucesso, sem dúvida nenhuma. Vai dar certo. Sem dúvida. O que eu esqueci aqui é de trazer, mas depois eu já vou colocar. Depois que a cola secou, né, que fez alguns, você vem com aquela sacolinha. Chup, chup. Chup, chup, né? Geladinho. É, depende do lugar do estado, né? Do Brasil aí. Sacolé. É. Então, todo mundo conhece. Colocou ela aqui, pronto. Porque se você molhar, não tem perigo, né, de... É para reter a umidade da planta. Isso. Principalmente para reter a umidade da planta, né? Porque senão ela fica desidratada, né? E não é reter a umidade da planta, não significa parar de molhar, não é nada disso, né? Não, você pode molhar a planta. Molhar, só não pode passar. Se você molhar, não corre o risco de cair em cima. Isso. Mas também não vai perder a umidade dela. Ela vai evaporar para transpirar a planta. Aí é normal se der água em cima, porque ela vai evaporar, vai dar água em cima, é normal. Galera, então assim, vamos recapitular o que a gente está tentando fazer aqui e mostrar para vocês. Uma experiência que a gente já viu que dá certo. A varia gata, geralmente a varia gata é uma planta que cresce muito mais lenta do que as outras. Então assim, como que eu vou fazer para me adiantar a minha varia gata? A gente viu lá no Dinho, vocês já acompanharam aí no canal, se não acompanhou, volte lá atrás que vocês vão ver. O que o Dinho faz lá? Ele enxerta a varia gata para quê? Ele enxerta a varia gata para que cresça mais rápido, para que ele possa, de fato, né, Wanda? Fazer o controle e a brotação ser mais rápida com flor, principalmente. A flor vai vir mais rápida. É isso aí, meus amigos. Abraço a todos, Wanda. Obrigadão, cara. Valeu aí. Deus abençoe sempre o seu serviço e a sua mão aí para que possa construir essa floricultura que toda vez que a gente vem cá, vem mais surpresa. Hoje a gente vem cá, veio aqui, chegou. Muitos vasos diferentes aqui, olha só. Tem um senhorzinho aqui, tem um menininho, acho que é meio índio aqui. Tem uma senhora aqui, olha. Galera, quem puder, compartilhe, curte, manda embaixo o que vocês acham que é legal a gente falar, construir junto essa proposta desse canal, que com a ajuda de vocês está indo, né? Abraço a todos, fiquem com Deus.